Boa noite a todos, Sr. Presidente, Mobras Vereadores e Vereadoras, público aqui presente. Eu queria, neste primeiro momento, cumprimentar, através do Secretário de Esporte e Cultura, Nelson Donizeto da Silva Chapecó, e toda a equipe, pelo evento realizado no último final de semana, no Show na Praça, um evento que trouxe um bom público e também que vem resgatar a memória da nossa praça. E que atividades como esta possam ser feitas mais vezes, como em outros municípios eu tenho trabalhado aos finais de semana e tenho visto que os municípios têm movimentado as suas praças com eventos culturais e eventos tradicionais. Isso é muito importante, trazer a família floridense novamente para a nossa praça, para o nosso Corito. Aproveitando o momento também, gostaria de fazer essa indicação que a nossa banda municipal pudesse reapresentar novamente no Corito como era feito antigamente na Praça Central de Flórida Paulista. Recentemente também a Vereadora Neide também fez essa indicação, mas até o momento não obteve um sucesso. através disso eu gostaria de usar a tribuna para propor a Secretaria de Cultura para que pudesse providenciar o mais rápido possível esses eventos culturais, trazendo o bem-estar e a qualidade de vida para os munícipes de Flórida Paulista. No segundo instante, eu queria pedir mais uma vez que a Secretaria de Obra, a Obra Administrutura do Município, pudesse fazer a limpeza dos terrenos Maldio no loteamento próximo à Santa Alina, que tem gerado muitas reclamações sobre os parques dos moradores. Foi feita várias vezes indicações, mas até o momento não houve a devida limpeza, gerando bichos, animais peçonhentos, entre outros. E o mais desgastante ainda é que o loteamento que está pronto para ser entregue já está pronto para ser habitado, só que depende do trabalho da administração. Mas o primeiro passo é manter pelo mínimo limpo o local, que isso tem incomodado muito os moradores próximos do local. Fazer uma pequena comparação ao requerimento do Sr. Sidney Gazola e do Sr. Vereador Marco Antônio Batista, que em relação, que eu também tenho recebido várias reclamações, dessa empresa que venceu o certame licitatório para a construção do ESF próximo à Santa Casa. que realmente essa construção está lenta, gerando muitas reclamações, uma vez que ali até então funcionava um centro recreativo, de lazer. No entanto, não existe mais. Podemos observar que a empresa realmente não tem experiência nenhuma, porque com o prazo que foi feito, apenas pequenas perfurações foram feitas no local. E isso tem retardado o andamento da obra. Uma vez que esta obra também, nós necessitamos do PSS, o postão, como é conhecido, também necessitamos dela e também uma outra empresa que foi vencida, e ela realmente está mais do que atrasada. e nós sabemos que essa reforma vem trazer os benefícios e melhoria para os munícipes. Mas é preciso, como se diz na moda antiga, o arrocho para que as coisas comecem a andar um pouco mais rápido. porque certamente vencerá um ano, e nós queremos sim fazer parte dessa entrega, dessas obras que estão paralisadas. Outra obra também, que até o momento eu não entendi recentemente, também o vereador Sidney Gazola, pediu informações até o momento, porque não foi entregue ainda, é em relação à Academia da Saúde, no Parque Infantil, que eu também acho que deveria estar funcionando, porque em outros municípios já está funcionando. E ela já se encontra pronta, entregue, agora se é questão de aparelhagem ou não. É por isso que eu digo, se os requerimentos que pedimos aqui não vêm resposta, nós ficamos atados, e sem dar um retorno à população. Se as respostas não vêm, aí certamente virá as críticas. E aí há um ponto de enrogação. Será que os vereadores não estão atrapalhando a administração? Não é atrapalhar, é querer e estar a par do assunto, do que realmente o que está acontecendo, o porquê da demora dessas obras não serem entregues ainda. Então o fato é isso. Se as respostas vêm, certamente eu daria o retorno para o município. para o cidadão. Se não vêm, eu fico sem essa resposta. Então, referente a esse requerimento, Ney, presidente, senhor presidente, só queria se alientar, que é mais uma oportunidade do prefeito municipal nos dar essa resposta, para que possamos dar esse retorno para a população, ou porquê, essa demora dessas entregas, que a população aguarda. ela requer as necessidades, está usando essas obras, porque todos os prazos foram vencidos, nós necessitamos dela. Muito obrigado.